Bem-vindos meus queridos, quem vos fala é o Dario e nós vamos a quarta parte do Run-Revel, desenrolar né, na Mountain Track, que significa aí pela própria foto, que já dá noção do que isso significa né, caminhada na montanha. Vamos lá desenrolar mais uma parte do jogo e também comentar, se é a primeira vez que você está chegando aí no canal, desembarcou aqui de alguma forma né, através do Youtube, se inscreva, deixe o seu gostei que nós sempre comentamos aqui sobre o jogo né, sobre a origem, como é que foi que foi desenvolvido, nós vamos falar um pouquinho sobre o som, o soundtrack né, do nosso game aqui, Unravel que nós estamos jogando. Que é um jogaço, que tem um som fantástico. E vamos deixar aí, vamos se acostumar sempre aqui logo no começo, deixar um abração aí, o abração para o inscrito vai para o inscrito Gabriel, né, que está longe, o Gabriel aí que faz parte da minha família, está longe aqui na nossa região, sempre acompanha-nos através aí das nossas gameplays do jogo. Então um abraço vai a todos os inscritos através da pessoa do Gabriel dessa vez. Vamos aqui pegar esse pequeno pedacinho de madeira, essa toro aqui que é maior que o nosso personagem, a pessoa não pode me imprensar aqui né, me furar. Vamos subir. Vamos levantar tranquilo, epa. Isso aqui ia devorar a gente, mas tudo bem. Continua o checkpoint, que é a nossa primeira lembrança ali ó. O jovem, o passeio, as lembranças, as memórias que nós vamos recuperando para aquela senhora que tem o seu álbum completo e todas as suas memórias recuperadas. Está brilhando, nós podemos subir. Mais um checkpoint. Nós estamos ficando já totalmente desnutridos, bem magrelinho. Mas enrolando mais energia para prosseguir. Epa. Se não segura vai direto mesmo. De lá se pendurar e ir para o meio ali das pedras. O som de um game é sempre uma parte extremamente importante. Agora vocês imaginam num game como esse. Em que... Ele não tem né, uma mensagem escrita no meio do jogo. Ou o personagem vem a falar alguma coisa. Pegamos aqui um segredo. Aqui embaixo, para quem quer coletar todos os segredos. E nem todas as fases a gente está coletando todos os segredos. Nós estamos desenrolando aí os mistérios aí. Se você tiver enrolado alguma parte da fase. Você seguramente vai ver aqui como é que nós conseguimos passar. Vamos passar juntos. E sempre como estava falando. O som é uma parte muito importante do jogo. Mesmo quando ele tem todo um diálogo. Para criar um ambiente, uma atmosfera né. Para que a emoção de quem está jogando. E cara, fique alta e violenta como agora. Não sei se é um castorzinho. Até o som ficou mais tenso. Que é para deixar a gente mais tenso. Que é um gcel. Vim, vim. Só usando esse som do que tem essa aí. Violenta. Com o momento, escapando desse bicho. Calma mais quem está lá para baixo. mas a música não parou, isso significa que a gente ainda vai ter que enfrentar esse cidadão lá na frente, pode ter certeza o som do game ele fala muito, ele diz muito sem palavras, ele tá deixando a gente nessa tensão porque virar alguma coisa lá na frente assim, o que eu tenho que fazer aqui, subir, ir pro outro lado ali pra pegar o segredo só aí em cima ah, tem que pular e se agarrar ali na beirada aí, vamos lá, fazer uma câmera elástica slackline, é slackline o nome? tomara que seja slackline meu pai amado, é esse nome aí mesmo, vocês sabem qual é que eu tô falando olha aí, é um indivíduo aí novamente vamos por aqui, continue mais uma memória recuperada rechendo o cantil ali de água pra prosseguir, né e agora vamos ter que enfrentar o bicho é uns quilos isso, né não consegui definir direito não, mas eu sei nada pra perceber que ele não gosta não dessas substâncias que sai desse pó que sai dessas frutazinhas não tem um barquinho ali, ó vamos pegar o barquinho pra poder prosseguir nessa parte da face vamos arrastar, vamos bater aqui, senão ele vai vir devorar a gente já foi o suficiente, vamos arrastar de novo vamos lá vamos arrastar e segurar vamos pular e segurar, né na verdade é isso aí e o som deixando a tensão e batidas aí vamos atravessar ali o lago com esse barquinho aí vamos lá era pra ter imusido, né vamos agora eita, aumentou a tensão eita, aumentou a tensão eita, aumentou a tensão eita, que foi aquele devorário ah não, que ele tá brilhando em cima dele tem que vou ter que segurar nele vamos pegar o macarona, tenho certeza ai, segura eita, olha aí é bacana rápido legal eita, outra meu amigo que susto eita, eu me jogar a gente gente sabe deus onde ai sim vamos sair daqui né já amarrou e desamarrou mais 50 vezes subir uma lata vamos precisar dela certamente vamos levar por isso que nós fizemos ali a ponte ali em baixo vamos usá-la a frente com certeza o yearning é sempre muito forte ai tem um segredo aqui em baixo pega esse segredo eu estava comentando sobre o som que o diretor criativo desse jogo é o martialen que já conhece para a gente comentar aqui nas gameplays ele queria que as músicas o som do game né o som do game ele tivesse o poder de isso nas palavras dele mesmo o poder de destruir por assim dizer né que é pra quebrantar o coração das pessoas estivessem jogando e ao mesmo tempo reconstruir e aí eu pergunto a você que tá jogando comigo que já jogou Eita caramba agora depois depois que eu pergunto porque agora a gente vai ser perseguido morrendo aqui não é que ele pode parar pessoal você lança o laço e já vai embora de uma vez se você parar aqui você vai ser demorado sai para lá que é faca na caveira o yearning aqui vacila assim não depois dessa emoção com certeza agora vamos quebrar a cabeça um pouquinho aqui para sair daqui porque pela distância da linha de cima não tem linha suficiente para chegar até lá em cima sem ter um continuo tem que fazer o caminho correto já chegamos até lá como tava dizendo antes o diretor né requeria que é no som do game tivesse a capacidade de a quebrantar quem estivesse jogando se levar você a maior emoção a quebrantamento a chorar né e também pudesse reconstruir o seu coração tivesse a capacidade de transmitir a esperança através do sonho só pode ou não fazer isso pode com certeza só tem esse papel importantíssimo na emoção na construção do ambiente emotivo no jogo quer seja ali na perseguição como nós vimos agora em assim a batida mais forte para te deixar mais eletrizado uma batida mais tranquila para te levar a pensar como nesse momento e aí eu pergunto o jogo o jogo conseguiu fazer isso com você o jogo consegue fazer isso com a gente consegue ele realmente alcança esse objetivo é normalmente a equipe de som de um game de grande produção muitos números músicos né inúmeros instrumentos para que você construa aí uma trilha sonora de ótima qualidade essa bola aqui a gente vai vai precisar dela acontecer aqui tá ficando só a caveirinha e aí tem que fazer outra coisa que vem pelo outro lado agora é isso aí pegar essa pedra que eu vou precisar dela subir ali para pegar o segredo e na esquerda lá em cima vocês sabem que o urn foi é uma produção médio estúdio pequeno cold wood um estudo um estúdio sueco logo ele não tem né pessoa sabe aquela estrutura gigantesca para montar o soundtrack com outros games né um exemplo assim claro de uso poderoso assim vamos dizer né da produção de som guerra nas estrelas até o som do guerra nas estrelas feito por orquestra seja no filme até no jogo a maioria das vezes o som tá pronto no caso guerra nas estrelas porque é um filme mas se você for ver a construção sonora dos games né você tem realmente aí músicos aí praticamente todos os instrumentos trabalhando para gerar aquele ambiente aquele humor aquela emoção do jogador com som de qualidade e aqui não é diferente uma révolta nós temos esse som de extrema qualidade mas foi feito apenas por dois profissionais dois músicos que desenvolveram essas músicas padme e vocês mas foram apenas dois músicos para fazer para cumprir o objetivo aí do que o machado queria de trazer emoção realmente fortíssimo através do som nós conseguimos sair daqui pessoal e eu tenho que continuar como eu falei eu tenho que continuar aqui porque não ia dar ó se nós chegamos só a caveirinha temos que recarregar a nossa bateria no caso nosso carretel né que ele é feito de lã vermelha para nós ficarmos forte novamente gráfico sempre muito bonito só vou falar carretel apareceu um carretel ali realmente agora literalmente recarrega o carretel mais uma memória ali do jovem com uma mochila então vamos levar para o álbum quase cai na nossa cabeça o nome dos dois profissionais não sei se é o nome exato né eu não sei falar se tudo é perfeitamente mas é a o jovem colinante a samma e jogou nessa é então foram eles dois que são responsáveis por essa beleza de som ai eu particularmente pode para mim é um dos mais belos dos sons que tem é o do violino e realmente o nosso atrack do jogo ele consegue alcançar o seu objetivo que é a quebra da pessoa e reconstruir o coração da pessoa a esperança que não tem que fazer aqui mesmo direito então aí aqui vai lá no carretel puxar o carretel pra cá porque não tem como fazer esse carretel subir mais então vai ter que ficar aqui você quiser amarrar para encolher para encolher né para ele poder ficar aí isso amarrar aqui agora vamos subir Ah tem a pontinha aqui ó tava tava prestando atenção nessa pontinha que tinha E aí eu vou jogar e vai baixar pessoal vai baixar todo galho aqui vou desamarrar para poder poder para poder poder para poder poder que coisa triste da linguagem portuguesa aí que a funciona para poder inclinar esse galho aqui de árvores para poder passar por cima aí ó o o One Rival é bem pequeno né o cogumelo parece gigante aí já recarregar bateria ou melhor o carretel e continuando nem viu o laço lá em cima eu fiz pular normal quase que e acaba e aí e e não tinha nada ali ó Vamos lá e vamos falar aqui Nós sobramos o nosso trabalho O carretellan e com o Collpar A A A A Aッ stupid PENSO A A arte Então a KV a Acho que a claridade em cima Não dá nem pra ver direito Esse pontinho aí Deixa eu me apoiar Agora sim Eita gato ali Isso aí certamente foi um bugzinho Eita gato ali no meio do galho Mas tudo bem Pula Epa Não dá pra morrer não Porque dá pra se segurar pela cordinha dele E fica tudo tranquilo A área lá da frente era bem florida Bem as folhas Estava bem como se fosse uma primavera mesmo Essa árvore aí Totalmente Pelada e sem folha Talvez tenha algum segredo pra ali Vai me sentir uns três ali Pra fazer uma Tipo associar a slackline Pra pular Uma sacolinha A gente dá uma voada Na sacola Mais uma lembrança Das crianças aí Na beira da Fogueirazinha Checkpoint Ok A gente pode puxar aqui Pra abrir Mas vem a de tudinho pra cima da gente Pula Segura Aí A ver uma tora Uma septoma A gente lá no meio do lago ali Ainda mais sobrevivemos Vamos voltar Que deve ter alguma coisa lá dentro Com certeza Um segredo Secret Flower Devemos estar no fim da fase Fez uma ponte Pra poder nós passarmos Aqui nós falamos do som Olha O O ambiente Que o som tá fazendo Pra quebrantar o coração As lembranças aí Vou botar mais uma pecinha Uma butterfly Uma borboleta E aí Tá escrito O céu Está de alguma forma aqui Uma ameaça Como conta como Muitas Nós nos perdemos aqui Mas nunca nos perdemos Porque estamos em casa Até a próxima Fica Fui Fui Muitas 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 Muitas